Oi moçada, nós aqui de volta. É muito bom estar com vocês de novo. E os professores vão cobrar uma coisa de vocês que eu é que estou lançando. Eu quero que vocês contem para eles como é que foi o tripé durante estas férias, né? Então é assim, como é que vocês alimentaram o corpo, a mente e a alma? Estou esperando a tua resposta. Amo vocês. Um beijo na família e um abraço. Queridos alunos, bem-vindos de volta. Que esse nosso retorno seja repleto de muito estudo, de amizade e companheirismo. Espero vocês. Beijo. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam aguentando bem essa quarentena, que não está fácil para ninguém, né? Mas que, se Deus quiser, isso tudo já está no final, já está passando. E logo, logo a gente vai conseguir, pelo menos, estar mais próximo da nossa realidade, né? Do que a gente considera como normal. Estou passando aqui só para mandar um abraço para vocês, e para falar boas-vindas. Semana que vem a gente vai estar junto novamente, né? Vamos voltar com as nossas atividades online, nesse primeiro momento. E torcendo para que tudo isso acabe logo, né? O mais rápido possível. Não está sendo fácil para ninguém, mas tudo leva a crer que está acabando, né? Vamos aguentar mais um pouquinho, vamos ter força que vai dar tudo certo. Um abraço. Semana que vem estamos juntos. E se cuidem aí, tá bom? Abraço, galera. Olá, pessoal, do nono ano A e nono ano B. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A família também. Desejo a todos um feliz retorno. Na próxima semana, nós estaremos novamente juntos, nas nossas aulas, iniciando os trabalhos do segundo bimestre. A todos um ótimo final de semana. E espero que estejam preparados para os nossos desafios do próximo bimestre. A todos um ótimo retorno. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carla, professora de matemática dos oitavos anos e de ciências e geometria dos nomes. Eu quero desejar um bom retorno a todos nós, às aulas, e que nós possamos aproveitar esse período da melhor maneira possível. Nós estamos passando por uma pandemia, então estamos todos em casa, em isolamento, e precisamos ter força, unir forças para que possamos passar esse período da melhor maneira. E, claro, aproveitando esse período para também estudar e para também colocar os conteúdos da escola, a rotina da escola em dia. Então, um bom retorno, um beijo e até semana que vem. E é isso aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham curtido as férias. Eu sei que é em casa, mas ainda assim dá para descansar um pouquinho, fazer muitas coisas legais com a família. Então é isso, estou com muita saudade de vocês, tá? E daqui a um pouco estaremos todos juntos online. E eu tenho certeza que daqui a um pouco nós vamos voltar ao colégio, na sala de aula. Mas tem que esperar só mais um pouquinho, ok? Então eu vou pedir para vocês a mesma dedicação, tá? Fazer todas as tarefas e assistir todas as aulas, tá? Estaremos juntos, firmes e fortes, como sempre. Ok? É isso aí, um abraço a todos e até a nossa aula online. Um abraço a todos. E aí pessoal, tudo certo? Eita, que saudade de vocês, valeu? Gente, não vejo a hora de poder entrar em contato com vocês, vê-los outra vez, a gente dar risada, a gente poder ter aquela interação gostosa na sala de aula. Por enquanto não está dando não. Mas logo, logo, tudo isso vai passar. Ok? Um grande beijo a todos e bom retorno. Um abraço pessoal. Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, né? Para falar um pouquinho do nosso retorno, né pessoal? E aí pessoal, semana que vem a gente já volta com tudo aí, né? Dizer que eu estou com muita saudade de vocês e eu não vejo a hora da gente poder estar junto de novo, né? Eu sei que nesse primeiro momento a gente ainda vai manter essa distância aí, as nossas aulas online. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar todo mundo junto. E eu espero que dê tudo certo, né? Que a gente consiga aí ter um bom retorno. E tamo junto pessoal, tamo junto para que o DEL vier. Vamos encarar mais esse desafio até o final, né? E logo, logo a gente vai estar mais juntinho ainda, tá? Para complementar esse ano aí. E enfim, bom retorno a todos. Eu espero que todo mundo compareça nas aulas aí. E é isso aí galera. Vamos que vamos, hein? Olá pessoal, olá meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí ansiosos para o nosso retorno. Nosso retorno com as aulas online. Ainda não é da maneira como nós gostaríamos de estar voltando, né? Em sala de aula, junto com vocês, para a gente estar lá Fazendo aquele momento de sala que a gente sempre teve, né? Em todos os anos. Ainda não é o nosso retorno, mas em breve isso aí tudo vai passar. Vamos firme nessa caminhada aí. Mais um tempinho que a gente vai ter com as nossas aulas à distância. E espero que daqui a pouquinho a gente já esteja junto na sala de aula. Sejam bem-vindos ao nosso retorno. E espero que vocês tenham curtido essas férias aí. Tivem um bom descanso. E vamos que vamos que a gente não pode parar. Até mais então. Estou ansioso aguardando vocês. Beijão, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esse último mês que vocês ficaram de férias possa ter sido um período bom aí para vocês descansarem. Curtirem um pouco a família, curtirem um pouco em casa. Continuamos num momento difícil com a pandemia. As nossas aulas vão voltar nesse sistema que vocês já conhecem, no sistema online. Vamos fazer com que esse retorno nosso seja o mais interessante possível. Com as aulas mais interativas, com os recursos que o mundo digital nos oferece. E com muita paciência e muito carinho, tá? Então esses são os votos que eu desejo a todos vocês. Um bom retorno. Muita paz e saúde para todos e a família de vocês também. Bom, até logo. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo para lhes dar boas-vindas e dizer que estou com muita saudade de vocês. E que logo nos veremos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Olá, queridos alunos. Tudo bem? Passando também para desejar um ótimo retorno a todos. A partir de quarta-feira, da semana que vem, dia 3, estaremos novamente dando continuidade aos nossos estudos. Mesmo que ainda em formato remoto, espero a todos. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.